Aplausos 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 Que trago junto ao meu peito Só você, violão, compreende por quê Perdi toda alegria E, no entanto, meu vinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Assolte o seu som da madeira Eu, você e a companheira À madrugada viemos pra casa Cantando Passas, cordas e aço Que este menino no segundo braço Que este menino no segundo braço E no entanto, meu menino Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Solte o seu som da madeira Eu, você e a tua banheira À madrugada iremos pra casa Cantando Eu, você e a tua banheira Encontrei o meu pedaço na avenida Eu, você e a tua banheira Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia Exivemos o riso de ironia E desapareceu no tubilho da galeria Não estava rota com o seu pedaço na verdade Estava bem mamado Eu, você e a tua banheira Eu, você e a tua banheira Eu, você e a tua banheira Cantando a jardineira Cantando a jardineira A jardineira Não me fascina Não me fascina Ele é o tal Por isso, quando eu levo a mão Pegou a camisa A camisa A camisa Amarela Com o fogo dela Gosto dele assim Faço uma brincadeira E ele é pra mim Meu senhor do confio Encontrei o meu pedaço na avenida De grandes amarelas Cantando a flores bela A flores bela Convidei-o a voltar Na casa Em minha companhia Exibiu um sorriso de ironia E desapareceu no tubilho da galeria Não estava rota com o meu pedaço Na verdade Estava bem mamado Bem chumbando Atravessado Foi por aí Cambaleando Se acabou Cortando o ré, com o ré, com a mão Mais tarde Eu treino um café Surrapa Do lar Da lava Folia De raça Pento Finto Coloco De cachaça Isso não é chamaça Voltou Às sete horas da manhã Mas só na quarta-feira Cantando a jardineira A jardineira Me pediu ainda azul De um copo D'água Com o meu carro No mato O meu pedaço Estava ruim de fato Pois caiu na cama E não tirou Nenhum sapato Vão com uma semana Despertou A um morado Que brilhava comigo Que perigo Mas não livro O meu pedaço Me domina Me fascina Ele é o tal Por isso Não levo a mão Pegou a camisa A camisa Amarela Cortou fogo Nela Gosto dele Assim Passou A brincadeira E ele é pra Eu gosto Feliz Feliz Cheio de rimas Que acabei de musicar Se por capricho Não quiseres aceitar Eu tenho que jogar no lixo Mais um samba Popular Em um samba O que é Nosso amor que eu não esqueço Morre hoje sem foguete Sem retrato sem bilhete Sem o ar Sem o meu lar Perto de você me calo Tudo eu penso, nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero teu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa me liga Pedir que você diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um montiguinho E que eu arruinei Sua vida Que eu não mereço a comida Que você parou pra mim Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato sem bilhete Sem retrato sem bilhete Sem luar sem violão Perto de você me calo Quando eu penso, nada falo Tenho medo de chorar Tenho medo de chorar Nunca mais quero teu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa Amiga Pedir que você me diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um montiguinho E que eu arruinei E que eu arruinei Sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou Pra mim Com a sua vida Com a sua vida B galera que entra no samba, só fica parada Não se parece, não dores nem nada Não sabe deixar a nossa cidade louca Maiano é aquela que entra no samba, mas de qualquer maneira Dom Sesse bem na mão Música 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 Música